Tarde de segunda-feira, em Feriato Nacional, bom público para um bom futebol e praticado no Tchumeni, na Matola, e com a formação da casa a receber o líder da prova, o Ferroverro da Beira. A BB foi a equipa que entrou balanceada ao ataque, a criar perigo na beleza adversária, mas foi através de uma grande penalidade que os Toros abriram o ativo por intermédio de Ejeita, aos 13 minutos. O Ferroverro da Beira não acusou o colo sofrido, pelo contrário, espevitou a equipa que correu atrás do prejuízo. Em uma jogada de bela combinação, os locomotivos do Svev chegaram ao colo do empate por intermédio de Ling. Com justo empate a uma bola, as duas equipas foram ao intervalo. A segunda parte inicia com a Black Bulls a ser a equipa mais ativa no ataque, mas os remates não saíam a contento. O jogo continuou dividido com as duas equipas à procura do golo para desfazer a igualdade que se registava. Insatisfeito com o rumo de acontecimentos, Hélder Duarte mexeu na equipa e colocou Abbas em campo. O mesmo que veio a fazer o 2-1 e para a alegria dos adeptos locomotivas no Tchumeni. Na ponta final dos nove minutos de compensação, Raymond, o atacante keniano, aguenta a pressão dos defesas e consegue rematar e para o fundo das redes e fazendo o terceiro golo para os locomotivas. uma vitória importante e para as contas do título. Vale da rapaziada, muita entrega, cumprimos na íntegra aquilo que estava programado, bom futebol, alegria a jogar, mostramos o porquê de estar na frente e vamos continuar a lutar, continuar a trabalhar arduamente para ver se conseguimos consolidar a liderança. O mais importante é voltar a encurtar esta distância novamente e esperar, agora não dependemos só de nós, dependemos também daquilo que os nossos adversários forem fazer, mas nós vamos dar luta até ao fim. O Foro Verdabeira está agora com sete pontos de vantagem em relação aos toros, que têm um jogo a menos e que deverão fazê-lo com a União Desportiva de Soco.